Em 200 metros, vira a esquerda, valeu? Vida a esquerda, valeu? Vida a esquerda, valeu? Estralando o negócio aí. Vamo que vamo. Pegar a estrada, partir o São Paulo. Trabalhar finalzão de semana aí. Tchau. 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 Esse trechinho aqui é bem perigoso, gente Muito acidente aqui Essa descida aqui de PR116 Curitiba, sentido São Paulo Aqui em Cajati Município de Cajati Vale do Ribeira Nessas montanhas aqui onde Lamarca se escondia Capitão, era sargento, alguma coisa assim Estrada muito boa, gente Toda duplicada Mas falta um tapete O único problema é as curvas São muitas curvas aqui, perigosas Depois, pra frente Um pouco, já vai estar Umas retas boas, já não tem tanta curva Vai ter muita curva na estrada do Cafézal, na Serra do Cafézal Lá já é bem perigoso também Tem túnel, sem curva Mas lá que vai Tem-tema que vai ter Umas drogas